O Jornal Nacional conseguiu detalhes novos que ligam o coronel João Batista Lima Filho à reforma da casa de uma das filhas do presidente Michel Temer. O coronel foi citado na delação da JBS como tendo recebido propina de um milhão de reais para o presidente. É uma casa de alto padrão num bairro nobre de São Paulo. Em 2011, ela era assim. Foi nesse ano que a filha do então vice-presidente Michel Temer, Maristela Temer, comprou o imóvel de 350 metros quadrados. Em 2014, a casa passou por uma grande reforma, como mostram essas fotos feitas na época. Nos últimos 10 dias, fomos atrás de fornecedores e profissionais que trabalharam na obra. Nós conversamos com um deles que não quis gravar entrevista. O fornecedor disse que recebeu pelo serviço em dinheiro vivo, cerca de 100 mil reais. O pagamento foi feito na própria obra, pela arquiteta Maria Rita Fratesi. Ela é mulher de João Batista Lima Filho, conhecido como o coronel Lima, amigo de Michel Temer há mais de 30 anos e investigado na Operação Patmos, que buscou prova sobre suposto pagamento de propina ao presidente Michel Temer. Este arquiteto foi o único que aceitou falar sobre a reforma na casa da filha do presidente. Ele conta que recebeu 10 mil reais para dar entrada e cuidar da aprovação do projeto na prefeitura. O pagamento foi feito pela própria Maria Rita Fratesi, por transferência bancária, em três vezes. O arquiteto conta que foi contratado por uma antiga colega de trabalho, a mulher do coronel. Foi a Maria Rita Fratesi. Ela é arquiteta e a Maria Stella era a cliente dela para fazer essa obra. Ela era incumbida de fazer a aquisição tanto da mão de obra como dos materiais. Maria Rita Fratesi e o coronel Lima são sócios na PDA Projeto e Direção Arquitetônica Limitada. A PDA está registrada neste imóvel. A gente já chamou, mas ninguém atendeu. A impressão que a gente tem é de que o único acesso a este imóvel é lá pelo 68, exatamente onde funciona a Argeplan. A Argeplan é a empresa de projetos de engenharia do coronel Lima. A Polícia Federal fez buscas aqui no mês passado, durante a Operação Pátimos. E apreendeu documentos e um recibo que tratavam da reforma na casa de Maristela Temer. No apartamento do coronel, os investigadores encontraram um e-mail da construtora que fez a obra, endereçado a Maria Rita Fratesi. Nele, o empreiteiro cobrava 40 mil reais pela conclusão de uma etapa da obra. Não se sabe se esse valor chegou a ser pago. Uma reportagem do jornal O Globo, na edição do dia 6 de junho, revelou que um serviço de marcenaria foi pago pela Argeplan à empresa do coronel Lima. Ao jornal, o empresário Marcos Lourenço, dono da marcenaria, confirmou o pagamento. O nome do coronel Lima aparece nas delações da JBS. Em depoimento, o executivo Ricardo Saldi disse que mandou entregar uma propina de um milhão de reais em dinheiro para o coronel Lima, a pedido de Michel Temer. O Temer me deu um papelzinho e falou, ó Ricardo, tem um milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Temer falou isso. Temer me falou isso. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. A Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Flor Isvaldo lá. Falei, Flor Isvaldo, vai lá saber o que é isso. E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de Argeplan. Ricardo Saldi também disse que confirmou com o Michel Temer que o dinheiro tinha sido entregue. Eu confirmei depois ao presidente. Aí você disse que foi o presidente. Fui lá, o cara é grosso e tal. Não, é o jeito dele mesmo. Sim, tá tudo certo, tá tudo certo. Então pronto, esquece isso, tal, tal, tal. Então você confirmou com o Temer que foi entregue para essa pessoa aí. Toda entrega de dinheiro vivo eu confirmei com todos. Ricardo Saldi revelou ainda que conversou com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures sobre o coronel Lima. Quando eles acertavam quem seria a pessoa que iria receber a mala com 500 mil reais. Eu autorizei o Flor Isvaldo a entregar um milhão de real para o amando do Michel Temer, para o coronel Lima lá. Eu entendi que ia ser ele que ia continuar. Aí eu falei com ele, então vamos continuar onde eu já entreguei. Ele falou, não, não, lá os canais estão congestionados. Hoje à tarde nós fomos a Argeplan, mas o porteiro disse que não tinha ninguém. Mas eu queria ver se alguém podia me atender, por favor. Não tem ninguém mais preso. Fomos também até a casa de Maristela Temer. Ninguém atendeu a campainha. Uma mulher que trabalha na casa disse que a proprietária não estava. Eu estou procurando a dona Maristela. Ela não se encontra. Ela não está? Não. O Palácio do Planalto afirmou em nota que o presidente Michel Temer não recebeu, direta ou indiretamente, recursos em dinheiro do grupo JBS na eleição de 2014, que toda a contribuição da campanha ao PMDB foi feita por transferência bancária e registrada no TSE. O Palácio afirmou ainda que a obra na casa mencionada foi paga pela filha de Temer, Maristela Temer. O Palácio do Planalto declarou que o coronel João Batista Lima Filho cuidava do gerenciamento das campanhas de Temer desde a década de 1980, que é natural que o coronel tivesse cópias de documentos das disputas anteriores e que jamais houve entrega de recursos ao coronel João Batista Lima Filho a pedido de Michel Temer. Nós voltamos a procurar o coronel Lima e Maria Rita Fratesi por telefone, mas eles não retornaram e não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Rocha Loures. A JIF afirmou que os executivos seguem à disposição e em colaboração com as autoridades e que todos os atos cometidos no passado foram comunicados à Procuradoria-Geral da República e estão documentados nos autos da delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal.